E a Honda e a CBR1000RR, será que em placa neste ano 2022? No ano passado o Mundial Superbike costumava ser a última moto do grid, será que neste ano virá com melhorias que podem colocar os seus pilotos à frente? Pilotos do Brasil que já testaram a nova moto elogiaram muito, dizem que ela vem muito diferente, que ela vem muito melhorada. Encontrei aqui na rede social da Honda a seguinte postagem com várias fotografias, olha só, e eu vou trazer na sequência aqui para você. A postagem diz nova temporada, novos pilotos, novos componentes, para experimentar, confira as inovações tecnológicas da Honda. Estes são os novos freios e suspensões que a HRC testou em Jerez de la Fronteira. Gostas do conteúdo? Deixe o like, se inscreva no canal, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada que tem vídeo todo dia. E também vamos transmitir todas as corridas do Mundial Superbike para você. Bom, a Honda então esteve lá em Jerez, tal como a Kawasaki, como já falamos aqui no outro vídeo. Vou deixar aqui o link para você verificar. E preparar, então, o início da temporada 2022 do Mundial Superbikes, em mais uma oportunidade para a nova dupla. Os novos pilotos, o Iker Lecona e o Javi Vierre, testaram a CBR 1000 RRR, ao mesmo tempo que se adaptam a uma nova realidade. A equipe japonesa tem utilizado, ao longo das duas últimas temporadas, suspensões Orlins, mas já em dezembro, no mesmo circuito, utilizou equipamentos da Showa, tal como agora, ao mesmo tempo que foi possível ver o uso de freios da Nissin, contrariamente aos freios da Brembo, num passado recente. Você acompanha as imagens, então, é o que temos no momento, mas é aguardar a temporada iniciar, os tempos iniciarem, para podermos fazer os comparativos e ver se ela realmente pode, a Honda pode realmente ser competitiva no Mundial Superbike em 2022. Vamos aguardar, né? Deixa o like, se gostou, se inscreva, acione o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada, aqui tem vídeo todo dia, para você e a transmissão das corridas, é claro.